Boa tarde a todos, é uma satisfação ver a casa cheia, a gente teve mais cheia, algumas pessoas se retiraram. Eu me lembro também que em 2011, quando nós fizemos a audiência pública para a implantação da lei dos editais, o PROED, a lei de fomento e difusão cultural, o que tinham mais de 100 artistas, e é isso, essa discussão da crise do Ministério da Cultura, e essa participação é o que fundamenta toda a construção das leis. E em 2009, também nós tivemos a oportunidade de organizar a primeira Conferência Municipal de Cultura de Cabo Frio. E eu quero chegar lá no ponto, e com muita satisfação nós vamos vendo momentos melhores, momentos piores, mas eu queria me lembrar, parabenizar a Suzane Borges, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, parabenizar a Secretaria de Cultura, que é exatamente o que nós estamos fazendo, é corrigir, acrescentar, está aí a Câmara Municipal, também está participando, e o fundamento todo esse nosso trabalho. E o que eu queria chamar a atenção, é, primeiro, que ele tem que fortalecer a Secretaria de Cultura. Pinta aí uma discussão de fundação, é legítima, mas quem faz a política pública de cultura é o Ministério da Cultura, o Ministério Federal, são as Secretarias de Estado de Cultura, que não vai ser que a Secretaria Municipal de Cultura. Há a possibilidade de haver uma fundação? Sim, claro que sim. A fundação é um braço da Secretaria de Cultura, para atuar em determinada área. Mas essa colocação, ou Secretaria de Cultura, ou Fundação, eu acho que ela é um retrocesso. Primeiro sim, a Secretaria de Cultura, fortalecer, que é a política pública de cultura, que tem um olhar para o cenário cultural, é a Secretaria de Cultura. E depois, parcialmente, as fundações. E eu fico muito servido aqui, que está o ex-secretário Facul, o Milo Claregar, que eu também sou um ex-secretário, e a gente trabalhou, e aí eu não quero chegar lá, a gente trabalhou e sentiu, e é muito da minha administração, que eu tenho que ter certeza dos outros secretários também, ela se deveu ao quadro de funcionários, aos nossos parceiros, nós fomos para a Secretaria, e os nossos funcionários. Eu tive muita sorte, porque eu tive uma pequena equipe, na época o prefeito Marquinho me disse, olha, você vai, mas não vai nomear ninguém. Então foi ótimo também, porque eu trabalhei com os funcionários da Secretaria de Cultura. E nós conseguimos montar uma equipe muito boa, funcionários estatutários, principalmente. E até lembro o nome de o Fábio Olegar, que foi uma sorte eu encontrar o Fábio, apaixonado, conseguimos reunir os funcionários, e ó, vamos em frente, fomos em frente com os segmentos, enfim, fizemos uma convocação do Conselho de Cultura Democrática, Universal, representação em Jardim Esperança, representação em Taboios, aquilo, enfim, foi fantástico. Agora, eu quero chegar lá. Nós, secretários e ex-secretários, sabemos que temos que ter um quadro funcional importante. E para a implementação, aproveitar a Câmara de Vereadores, e até estou me dirigindo aos vereadores aqui, por exemplo, que tudo isso que nós estamos discutindo, se não tiver um quadro funcional que sustente, e a gente que passou lá pela Secretaria de Cultura, viu o esforço dos funcionários, e um pouco não bem-olhado no sentido da carreira, no sentido da valorização, porque eles são a memória da Secretaria, vamos dizer assim. Porque tudo que nós estamos discutindo, essa memória, a gente passa pela Secretaria, mas os funcionários estatutários, principalmente, eles é que mantêm a memória de tudo isso. Então, eu aproveito, quero parabenizar, ao esforço de todos aqui presentes, da Câmara, do Senado Eleitoral, e também chamar a atenção dos vereadores, com o poder que tem, a força que tem, junto ao prefeito, a gente olhar para o quadro funcional da Secretaria de Cultura, porque eles vão sustentar, historicamente, ao longo do processo, todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E, para terminar, vamos fortalecer a Secretaria de Cultura, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Vamos apagar a proposta. Vamos apagar a proposta. Convoca a proposta. Convoca a classe artística do Frio, os produtores. A gente não tem que discutir, não tem que ter medo de poder usar. Mas você está batendo na terra. É, mas é correria. Por isso, eu tenho que fazer a liberação de vários férios. Não, não, foi tirado um esforço da Correia. A sua opinião, pessoal, é espetado. A Correia, pessoal, é isso que está aí. É, eu sou a colocação do meu pessoal. É, pessoal, é cinco minutos para cada um. Vamos ter votado, a Correia. Pessoal, é isso aí. Bom, vocês veem que eu fui na arte. Nós ficamos aqui na próxima... É, eu sou a colocação do meu pessoal. É, eu sou a colocação do meu pessoal. É, eu sou a colocação do meu pessoal.